Olá, primeiro ano! Tudo bem com vocês? E aí, vamos brincar hoje com a Tia Paulinha? Então, espera só um pouquinho, que a Tia Paulinha já vai contar quais são as brincadeiras de hoje. Combinado? Olá, turminha! Tudo bem aí com vocês? Olha lá, a Tia Paulinha voltou. E agora essa atividade é bem legal, é muita coordenação motora, nós vamos trabalhar agora, combinado? O que a Tia Paulinha vai precisar? De um copinho de plástico e a Tia Paulinha separou dez tampinhas de garrafa. Dez tampinhas, se você tiver cinco, pode fazer com cinco, se tiver três, pode fazer com três. Quantas vocês tiverem aí na casa de vocês, combinado? Aí a Tia Paulinha pegou um prendedor de roupa. O que nós vamos fazer? Esse aqui pede para a mamãe, tá bom? Nós vamos com a mão direita, pede para a mamãe ajudar, fala qual que é a mãozinha direita. E nós vamos pegar as... Nós só vamos poder colocar as tampinhas aqui no copo com o prendedor. Então, ó, eu coloco, prendo e coloco dentro do copinho, ó. Uma de cada vez. Uma de cada vez. Isso, ó. Muito bem. Foi muito fácil com essa mãozinha? Agora nós vamos fazer igual com a outra mãozinha. Combinado? Ó, joga as tampinhas no chão. Agora a gente coloca o copinho aqui do outro lado. E eu vou pegar, ó, e vou fazer a mesma coisa com a outra mãozinha. Certo? Muito bem. Ah, acabei. E aí, conseguiram? Então, divirtam-se e até a próxima atividade. Um beijinho. Um beijinho. Olá, turninha. Tudo bem aí com vocês? Olha lá. Agora, essa atividade é muito legal. Você pode fazer uma competição aí na sua casa com quem estiver aí com vocês. Combinado? Se não tiver ninguém para brincar com vocês, vocês podem brincar sozinhos também. Não tem problema nenhum. O que nós vamos precisar? De um copinho de plástico, um canudinho e uma bolinha de algodão. É bem facinho. Por que a Tia Paulinha pegou a bolinha de algodão? Porque ela é bem levinha para a gente poder assoprar. E o copinho de plástico vai ser o nosso golzinho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu copinho aqui. Deixa eu virar assim, para vocês poderem enxergar. Dá para ver? E aqui, a Tia Paulinha vai colocar a bolinha de algodão. E com o canudinho, nós vamos ter que assoprar dentro do copinho. Certo? Então, olha só. A Tia Paulinha vai ter que fazer o gol. Será que a Tia Paulinha vai conseguir? Aê! A Tia Paulinha conseguiu. Olha lá a minha bolinha de algodão dentro do copinho. Vamos mais uma vez? Olha, eu coloco o meu copinho ali e a minha bolinha aqui longe. Se vocês estiverem em duas pessoas, vocês colocam uma bolinha aqui do outro lado, pega outro canudo e outro copinho. Quem acertar primeiro dentro do copinho, fez o gol, marca um ponto. Combinado? Então, vamos lá, hein? A Tia Paulinha vai jogar de novo. Aê! A Tia Paulinha acertou. Legal? Gostaram? Eu espero que vocês se divirtem bastante e até a próxima aula. Um beijinho. Oi, turminha. Olha lá, a Tia Paulinha voltou com outra atividade muito legal também. Você pode brincar sozinho, porque a Tia Paulinha está sozinha e a Tia Paulinha vai brincar sozinha. Ou você pode brincar com a mamãe, com o papai, com o irmão, com a vovó, com quem estiver aí na casa de vocês. Combinado? Então, o que a Tia Paulinha vai precisar? De pedacinhos de papel. A Tia Paulinha cortou pedacinho de papel. A Tia cortou folha sulfite, mas se você não estiver aí na sua casa, não tem problema. Pode ser pedacinho de jornal, pedacinho de folha de caderno velho que não usa mais. Qualquer folhinha que vocês tiverem aí. Se vocês forem brincar em duas pessoas, fazer uma competição, então, o número de folhinhas que você cortar para você, você tem que cortar para o seu... adversário. E um canudinho para você, e um canudinho para o seu amigo, e um copinho para você, e um copinho para ele. Certo? Cada um com o seu material. Então, a Tia Paulinha tem três, seis, sete, oito pedacinhos de folhinha. Aí vocês vão contar. Um, dois, três e já. E quem colocar toda essa folhinha dentro do copinho, marca um ponto. legal? A Tia Paulinha está sozinha, então a Tia Paulinha vai brincar sozinha. Certo? Então, a Tia Paulinha vai começar. Um, dois, três e já. E se a folhinha, quando eu puxar a folhinha e ela cair no chão, deixa ela no chão, tem que pegar de novo. Só vale as folhinhas que a gente conseguir colocar dentro do copinho. Combinado? Então, vamos lá. A Tia Paulinha tem que terminar aqui. Muito bem! Tia Paulinha colocou todas. Todas estão dentro do copinho. Legal? Gostaram? Eu espero que vocês se divirtem. tem muito brinquem, bastante aí na casa de vocês. E até a próxima atividade. Um beijinho! Tchau!